As histórias que envolvem o universo de League of Legends são em sua parte fragmentos que tornam a compreensão tanto quanto difícil de se compreender e gerando mais perguntas do que respostas. Vi e Jinx tinham uma parcela nublada de história revelada, mas agora temos a peça final do quebra-cabeça, que revela não só o verdadeiro nome de Vi e Jinx e nos conta como a caótica jovem de cabelos azuis se tornou o que é hoje. Como Powder se tornou Jinx e Vi muda de lado? Quais segredos por trás de suas histórias de origem? Quer saber tudo isso? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Arkane é uma série animada ambientada no universo de League of Legends, baseado no mundo por trás do próprio LOL. E Arkane mergulha no delicado equilíbrio entre a cidade rica e utópica de Piltover e o subterrâneo oprimido e decadente de Zal. Conhecida em Runeterra como a cidade do progresso, muitas das mentes mais brilhantes e geniais chamam essas cidades de lar. Mas a criação do Hextech, uma forma de qualquer pessoa controlar a energia mágica, ameaça esse equilíbrio e mais ainda a história segue as origens de duas icônicas campeãs de League of Legends e claro, o poder que irá separá-las. O episódio final do primeiro ato de Arkane terminou com os resultados infelizes da tentativa de Powder de salvar Vander, enquanto ajudava sua irmã e seus amigos. E apesar de ter sido instruída a ficar parada por Vi, Powder sentia que deveria mostrar a sua irmã e seus amigos que ela era muito mais do que apenas um sinal de azar. Isso leva a garota a combinar os cristais Hextech do laboratório de Jace em seu brinquedo de macaco-batedor de palmas e se aventurar pelo território inimigo. Embora ela acredite que está intervindo para salvar o dia, ela acaba provocando a morte não só de seus amigos, mas de sua figura paterna, bem como gerando a fagulha do que parece ser o abandono e traição Devai que vira as costas para Powder depois que as ações de Superman mais nova levaram a morte de muitos de seus entes queridos. Vai se viu confusa e com raiva, mas os instintos de irmã mais velha Devai rapidamente são ativos novamente quando Silco se aproxima de Powder saindo das chamas. E antes que ela pudesse ir ao encontro de Superman mais nova, ela é rapidamente puxada para trás e colocada para dormir. Um fato curioso é que os fãs de longa data de League of Legends estão familiarizados com Vai e sabem que eventualmente ela se alinha com Piltover, armada com suas enormes manoplas infundidas com Hextech. E o maior mistério certamente vem dessa escolha. Por que Devai virar as costas para tudo que ela amava em Zaun para se juntar a tudo que ela odiava em Piltover? Parece que temos uma resposta e é por um único motivo, encontrar Powder sua única família viva e por quem Vai sempre lutou e defendeu quando o mundo agia contra ela. Apesar das circunstâncias de toda a dor que Powder involuntariamente infligiu em sua tentativa de salvar o dia, Vai mantém seu coração se lembrando de sua conversa com Vander. E pode ser exatamente isso que a leva a superar essa dor e evita ela sucumbir a loucura que eventualmente engolfará a sua irmã. E nessa turbulência também descobrimos o nome verdadeiro Devai, Violet. Isso é incrível pois no jogo ela costuma sempre dizer que V significa violência. Parece que Vai optou por remover a sua identidade de si mesma devido a sua conotação com paz e serenidade. Sentimentos que se justapõe com o que ela precisa para confrontar as ruas de Zaun. Vai sente que esse nome ou abreviação do seu verdadeiro nome se adapta melhor a pessoa que ela sabe que não precisa ser. Não apenas para si mesmo, mas para sua família e amigos. E à medida que Vai se torna ainda mais aprofundada nas forças de Piltover, essa raiva e arrependimento provavelmente conduzirão o sucesso para encontrar o topo. E as motivações também que a levam a se unir a Caitlyn e aos executores de Piltover. Agora o ápice de tudo, o nascimento de Jinx. Eu adoro o nome escolhido inicialmente aqui para ela. Powder é basicamente uma brincadeira e um prenúncio da sua queda. Esse nome significa pólvora e ela é jogada realmente dentro de um barril de emoções pronto para explodir. Após conclusão do terceiro ato, vemos ela cair nas mãos de Silco com o coração partido e o amor por sua irmã completamente quebrado. Enquanto o Vai cai nas mãos do inimigo de cima. Powder jaz nos braços de Silco sem saber das atrocidades que cometeu, mas tendo uma ideia pelas palavras duras de sua irmã, os óculos ensanguentados de Clegor e claro, o corpo sem vida de sua figura paterna à sua frente. Tudo que ela amava se foi e os pedidos para sua irmã não a abandonar foram preenchidas pelas palavras de Silco. A garota acabou vendo-o apenas como uma figura que poderia consolá-la naquele momento. O corpo de Vendor jazia a mutante morto nas chamas. Seus amigos, provavelmente mortos, enterrados sob os escombros da fábrica que ela destruiu. Vai não apenas a socou e a repreendeu, mas também a deixou desmoronando ao lado de um prédio em chamas, aparentemente renunciando a sua irmã como parente restante. Pelo menos isso é a visão de Powder. Powder é apenas uma criança, mas ela encontrou muitos acontecimentos ruins. Perdeu os pais muito jovem, sempre sendo a razão do azar da trupe, conforme era sempre nomeada e sendo culpada pelo fracasso de seus amigos. Aquela sensação de não ser capaz de fazer nada certo e útil era muito presente na jovem. Então quando ela pensou que tinha feito algo bom, isso realmente causou a morte de seus amigos e do homem que agia como seu pai. E fez com que sua irmã, sua única família, a abandonasse. Um fardo mental e tanto para uma criança carregar. A sua consciência tem milhares de vozes e cada voz lhe traz milhares de histórias. E em cada história, Powder era uma vilã condenada. O amor tem dupla personalidade, é herói, vilão, é alegria e dor, é esperança e ilusão. E num simples toque, a máscara vai ao chão e sua verdadeira face se revela. E podemos ver isso no fim, quando temos um vislumbre dos olhos de Powder com um roxo característico brotando. O barril de pólvora explodiu, sobrando apenas o caos. Vemos quem conhecemos como Jinx despertando dentro da mente de Powder. No aperto frio e enganoso de Silco, o olho roxo e injetado de sangue torna-se o foco da câmera. Os olhos azuis de Powder são substituídos por uma aparência sinistra. Uma que parece assustadoramente familiar com a personagem que conhecemos em League of Legends. A pessoa que tinha sido Powder e o irmão mais nova de Vi, que era vista como pouco mais do que um azar, está lentamente se transformando no culminar de todo o azar com o qual ela sempre foi associada por anos. Este é o momento em que Powder inicia o caminho sem volta para se tornar Jinx. Silco acredita que Powder tem o potencial de causar o caos e a destruição que ele tentou fazer por si mesmo, antes que a garota destruísse sua fábrica. Essa jovem das ruas de Zaun, maleável por suas próprias mãos, se tornaria uma força para se opor a Piltover e a pura essência do caos, que o capacitaria a governar a Cidade Baixa, não à toa, elibrada. A garota, vamos mostrar a eles. Ele sussurra sinistramente enquanto ela chora. Vamos mostrar a todos eles. Embora o que não sabíamos até agora era que o trauma parece desempenhar um papel importante no que leva Powder, eventualmente Jinx, à loucura, o abandono de sua irmã e a explosão não intencional que resultou na morte de seus amigos e familiares restantes parecem levar Powder a assumir a identidade de Jinx e causar estragos livremente contra o mundo que há muito estava com ela. Que possamos correr soltos com ódio e alegria selvagem apenas para esmagar com essas presas a verdadeira luz que nos queima. Sabemos que Jinx e Vai se reconectam em algum momento após esses eventos, mas seus caminhos não poderiam ser mais divergentes e seus objetivos não poderiam ser mais inconsistentes. As coisas tinham que ficar sombrias para que pudéssemos entender como o relacionamento delas foi destruído e a parte triste é que sabemos que não há uma reunião de final feliz para as duas irmãs. E é isso meus amigos, é assim que Powder se torna Jinx, através dos traumas e dos erros. Uma pobre garota que teve a sua mente quebrada e que o vilão obviamente vai se aproveitar disso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa um like aí, dá uma força legal para o canal. Até a próxima, valeu por assistirem, fui!